Canal Comé é Justo? Estamos aqui com mais um vídeo para você aqui no nosso canal, você acompanhando aqui estas lindas abelhinhas, olha só, instaladas aqui de forma natural, porque além das caixas que eu tenho das abelhas, eu gosto de deixar também alguns mourões para elas se instalarem naturalmente, porque é muito bom ter as abelhas por perto aí devido à polinização. O pessoal teve a dúvida, me perguntou aí qual que é o melhor tipo de abelha para iniciante, para quem nunca criou abelha, qual que é a melhor espécie aí para começar a criação. Então é o seguinte, eu indico para você a abelha jatai, é uma abelha aí muito rústica e se adapta em qualquer tipo de ambiente, então ela é muito boa para você começar a criação aí e ver como funciona, dificilmente ela vai apresentar algum tipo de problema. Lembrando que a jatai também, ela tem um mel muito procurado no mercado, produz um própolis, uma cera e um mel de excelente qualidade, então é muito boa para você criar aí. Depois que você pegar o jeito, você começa a passar por umas abelhas mais complicadinhas, que dá um pouquinho mais de manejo, que é por exemplo a yamanda açaí, a urussu amarela, a borá também. Mas para você iniciar, eu indico a jatai, que é uma ótima abelha aí, tá certo? Então tá aí mais um vídeo para você aqui no canal Colméia Justo, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber um aviso quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!